Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, tudo bem? Espero que sim. Você vai fazer prova do Enem? Eu sempre observo como que são as questões que caem na prova do Enem, sempre resolvo, publico aqui no meu canal, e gostaria de ajudar você a ir no preparo esse ano para fazer uma prova bacana no Enem. Eu tenho algumas dicas para te dar. A primeira delas, passe uma vez lendo as questões e resolvendo somente aquelas que você acha que são muito fáceis. Assim você não usa muita energia. E uma das coisas importantíssimas para o aluno se dar bem no Enem é saber administrar o tempo. Tempo é muito precioso na resolução das questões do Enem. Parece que no dia da prova do Enem o tempo voa, não é mesmo? Então você tem que saber administrar esse tempo. Passa a primeira vez, resolve todas as questões que você julgar que são muito simples. Da segunda vez, você volta nas medianas. Sobe resolver? Beleza, resolve. Não soube? Passa para frente. Da terceira vez, aí você pega aquelas que você não conseguia resolver, torna a ler com bastante cuidado, tira os dados e verifica quais ferramentas usar. Mas não conseguindo resolver, não jogue no bicho. Prova não tem bicho. A prova tem lógica. Se você ler direitinho a questão e observar as opções de respostas, tem lógica. Tem alternativa que não oferece lógica nenhuma. Por exemplo, já caiu questão no Enem, que falava do preço a prazo e preço a vista de um determinado objeto, onde a sugestão de resposta tinha um preço a prazo muito menor que o preço a vista. Não tem lógica. São questões feitas para verificar quem realmente não tem noção nenhuma em matemática. E ainda tem os distratores, que são aquelas alternativas onde você, resolvendo a metade da questão, você chega na resposta sem utilizar o processo inteiro. São pegadinhas. Ou então você passa por um caminho errado e acha a resposta. Mas você tem que estar atento à lógica. Tem lógica ser esse valor ou não tem? Outra dica é a seguinte. As provas do Enem geralmente trazem um texto muito grande. E ali tem um montão de informação onde muitas delas não vão te servir para resolver a situação ali. Então se atenha àquelas informações relevantes. Se você passar, ler o problema e tirar os dados do problema, aí depois você não vai ficar perdendo tempo com informações que não vão ser úteis. E uma dica muito importante. Nunca implique de resolver uma questão a qualquer custo. Ali você vai perder tempo, você vai perder energia, você vai esquentar a sua cabeça. E o raciocínio da gente, quando a gente está de cabeça quente, ele fica comprometido. Então você vai utilizar a sua energia da melhor forma possível, resolvendo primeiro aquelas questões nas quais você não achou muita dúvida. No final, se sobrar tempo e energia, você volta para as mais difíceis. E ainda tem um agravante com aqueles alunos que implicam de resolver uma questão a qualquer custo. Além de não conseguir resolver aquela questão, ele compromete o seu raciocínio para a resolução das próximas. Ele esquenta a cabeça e não consegue resolver nem aquela e nem as outras.